A primeira-ministra da Polónia apresentou um projeto para cortar drasticamente o valor das pensões de oficiais dos serviços secretos da era comunista. Alguns ex-oficiais recebem mais de 4 mil euros de reforma, enquanto as vítimas do antigo regime, nas palavras da chefe do governo, muitas vezes não chegam a receber o equivalente a 200 euros. Com a nova lei, as pensões dos antigos oficiais comunistas não ultrapassarão os 400 euros.